Hey, censuradas! Eu já mostrei aqui no canal várias orientações sexuais. Se você não viu, clica no card. Nós já aprendemos a diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual. Já conversamos sobre o que é ser queer. Mas vocês sabiam que existe também uma coisa chamada orientação romântica? Pois é, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E eu já vou adiantar que no final eu quero muito a participação de vocês. E aí, estão preparados? Então vamos para o vídeo! Atração sexual e atração romântica nem sempre andam de mãos dadas, viu? Você pode sentir atração romântica por alguém sem necessariamente querer fazer sexo com essa pessoa. Assim como você pode estar atraído sexualmente por alguém sem estar apaixonado. Isso já aconteceu com vocês? Comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Geralmente, o conceito de orientação romântica acaba sendo meio difícil para as pessoas sexuais entenderem. Porque o sexo é uma imposição da sociedade, né? Desde a infância, ou pelo menos da adolescência, a gente escuta muito falar sobre sexo e assiste a sexo. E eu não estou falando de pornografia não, viu? Mas sim da própria novela, filmes, séries, ou até mesmo lendo nos nossos livros preferidos. E isso faz a gente interiorizar que, em certo ponto, a gente tem que fazer sexo. Que esse é o normal. E que se a gente não perde a virgindade até determinada idade, nós somos losers, caretas... E aí acaba que muita gente que não teve vontade de transar, ou pelo menos não naquele momento, faz assim mesmo, simplesmente por conta da pressão da sociedade. Se você que está assistindo a esse vídeo se sente ou já se sentiu assim, saiba que você não é nenhuma dessas coisas, tá? Você é absolutamente normal, não tem nada de errado em você. E tem muitas pessoas, muitas mesmo, que se sentem da mesma forma que você. Então pode ter certeza de que você não está sozinho nessa. E tem mais, a sua vida sexual não é da conta de ninguém. Você não tem que estar dando satisfação do que faz ou deixa de fazer. A atração sexual, que é aquela vontade de se relacionar sexualmente com alguém, pode ser bem conhecida de todo mundo. Mas ela está longe de ser a única atração existente. Tem ainda a romântica, a estética, a sensual, a intelectual, dentre várias outras. Compreender e difundir esse conhecimento é muito importante para que as pessoas possam se reconhecer, pesquisar mais a fundo, se entender e até mesmo se aceitar. Por isso hoje eu vim falar bem resumidamente sobre algumas dessas atrações. E caso vocês queiram que eu fale com mais detalhes ou me aprofunde mais em algum aspecto, me fala aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. A atração romântica, ela se concentra muito mais em uma conexão emocionalmente íntima com alguém. É aquele sentimento que dá vontade de você ficar de amorzinho com a pessoa, sabe? Sem ter que rolar sexo ou um contato mais quente. Uma diferença entre ela e a sexual é que a segunda costuma ser imediata. Você olha a pessoa e já sobe aquele fogo. E muitas vezes, na mesma facilidade que ele chega, ele vai embora, né? Já a romântica geralmente dura mais tempo, porque ela não está focada na aparência física da pessoa. Se você está se relacionando com alguém e não tem interesse em conhecer essa pessoa mais intimamente ou de passar tanto tempo com ela, provavelmente o que você sente é apenas a atração sexual e não romântica. O que também não tem nada de errado, tá, gente? É muito bom, inclusive. O que é ruim mesmo é você confundir as coisas. A atração romântica geralmente leva mais tempo pra se desenvolver. Por isso é comum que às vezes a gente se pegue apaixonada por uma amiga de infância e acha super estranho que nunca tenha sentido nada parecido, mesmo com tantos anos de amizade. Ela também não tem aquele desespero e imediatismo da atração sexual, que faz a gente pensar que é tudo ou nada, é agora ou nunca. Aliás, muito pelo contrário. Ele é um sentimento que te permite esperar por alguém, caso você ache que aquele é o amor da sua vida. É como se você estivesse em todo o tempo do mundo. Bom, acho que já deu pra entender a diferença entre atração sexual e romântica, né? Então vamos dar uma olhada rápida em outros tipos? Estética. Acho que o nome já entrega que é uma atração pela aparência da pessoa, não necessariamente conectada ao desejo sexual. Tem a ver com a beleza e é quando você fica encantado com como alguém se parece. É quando você acha que alguém é tão absurdamente lindo que dá vontade de parar e ficar olhando pra aquela pessoa pra sempre. Atração sensual. Muita gente confunde com a sexual, mas elas não são a mesma coisa. Ela te faz ter vontade de um contato físico com alguém, mas não necessariamente sexual. Pode ser um abraço, ficar de conchinha, fazer carinho, cafuné... E às vezes até mesmo um beijo. Atração intelectual é quando você fica fascinado pela forma de pensar de alguém. O que te estimula é a mente, o intelecto, o conhecimento da pessoa. Gente, esses são apenas alguns poucos exemplos de tipos de atração, tá? Eu quero deixar claro que eles podem muitas vezes estar interligados e até mesmo evoluir e se transformar em algum outro. Por exemplo, você começar com uma atração sexual por alguém e ela virar romântica ou virar sexual mais romântica, entendeu? Por exemplo, se eu sou romanticamente atraída por alguém, é possível que com o tempo e a intimidade venha a surgir também uma atração sexual e vice-versa. E também acontece de alguém que, por exemplo, só sinta atração sexual por homens se apaixone por outros gêneros. Eu sei que pode parecer um assunto meio complicado, mas apenas abram a mente. Estejam abertas as possibilidades, ok? Assim vai ficar mais fácil de entender. Também existe a possibilidade de você não sentir alguma dessas atrações nunca na sua vida. Por exemplo, as pessoas que não sentem atração romântica, elas são arromânticas. As pessoas que não sentem atração sexual, são assexuais. E por aí vai. Tem os heterorromânticos, que é quem sente atração romântica pelo gênero oposto. Tem os homorromânticos, que sentem pelo mesmo gênero. Ou seja, vocês já entenderam que a regrinha dos termos é basicamente a mesma usada pra orientação sexual, né? Que tal a gente terminar o vídeo de hoje de uma forma diferente, com a participação de vocês? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários que tipo de atração vocês mais têm sentido atualmente. E não precisa ser alguma das que eu falei aqui hoje, tá? Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque tem vídeo toda terça, quinta e sábado. E eu sempre vou estar trazendo temas como os de hoje, tá bom? Antes de ir embora, me segue no Instagram que tá aqui na tela. Um beijo e até logo!